Música Está tendo segurança, limpeza, horário de saída e de chegada. A gente está trabalhando com menos medo da bandidagem, que era demais, e ainda continua, mas aqui está tendo menos, ou quase nem tendo. O povo que tinha fugido do CEASO voltou a frequentar. Para comprovar quem quiser tirar, para vir aqui um dia de sábado que vê que não tem nem onde se botar carro. É sinal que o povo está vindo, né?